Hoje eu vou mostrar pra vocês, na prática, qual que vai ser a rentabilidade de um investimento pré-fixado que você vai fazer aí na sua carteira de investimentos. Tem muita gente que tem dúvida. Poxa Gui, se eu compro um tesouro pré-fixado que vence em 10 anos a uma taxa de 11% ao ano e eu vendo ele depois de 2 anos a uma taxa de 8% ao ano, qual que vai ser a minha rentabilidade? Bom, é isso que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Então bora lá. Antes de começar, vou pedir que você curta este conteúdo, se inscreva no nosso canal pra estar sempre antenado com todas as informações que a gente vem compartilhando aqui e obviamente compartilhe esse vídeo também com quem quer ter acesso a esse tipo de conteúdo e melhorar de vida financeira, tá certo? Bom, vamos lá. Quando a gente fala de investimento pré-fixado, a gente precisa entender que ele é uma categoria dentro da renda fixa. Quais são as três principais categorias de investimento em renda fixa, que a gente chama de indexadores, né? Ou seja, como os ativos se comportam ao longo do tempo. A gente tem a primeira categoria, que são os pós-fixados, aqueles que têm baixíssimo risco de mercado, ou seja, quase que não oscilam dia contra dia. Eles basicamente se valorizam todos os dias, tanto com relação ao CDI quanto com relação à taxa Selic. Esses são os pós-fixados. Aí a gente tem os indexados à inflação, que são os famosos IPCA+, e esses daqui a gente já tem o risco de mercado, né? Que ele pode ser moderado, quando a gente tá falando de investimentos de curto prazo, e até risco bem elevado, quando a gente tá falando de ativos indexados à inflação, que vencem no longuíssimo prazo. E a gente tem os pré-fixados, que também tem risco de mercado, ou seja, oscilação de preço. Esse risco pode ser mais moderado se for um ativo de curto prazo, esse risco pode ser um pouco maior se for um ativo de longuíssimo prazo. Dito isso, como funciona a rentabilidade dia a dia, Gui, de um título pré-fixado? É isso que a gente vai ver agora. Tá, então vamos lá. Você precisa de algumas informações, você precisa de alguma continha, de uma planilha. Eu vou te mostrar o que é que você precisa fazer aqui, tá? Pra você fazer essas contas. Você precisa de algumas informações. Tava nessa planilha do Excel? Eu montei aqui em cinco minutinhos antes da gente começar essa gravação. Mas o que é que eu coloquei? Qual que é o dia de hoje, é o dia da aquisição desse título. Qual que é a data de vencimento desse ativo, perfeito? Quantos dias úteis a gente vai ter até o vencimento desse ativo, desse título, tá? Então você fala, Gui, como é que eu sei quantos dias úteis, né, que tem até o vencimento desse título público? Você pode fazer essa continha aqui no Excel com essa fórmula que a gente fala que é dia trabalho total, né? Então coloca a data inicial, a data de vencimento, ele vai te dar esse número aqui. Ou você pode calcular isso em algum site na internet, né? Dias úteis entre as datas. Se você colocar isso no Google, vai ter um monte de site que faz isso pra você automaticamente. E aí você precisa de outra informação. Isso tudo aqui é informação, você não precisa fazer conta, basicamente, né? São informações dadas, beleza? Você só vai precisar colocar nessa planilhinha aqui ou no seu Excel, tá? Você vai precisar saber o preço no vencimento. Então, quando um ativo ele é pré-fixado, todo e qualquer ativo pré-fixado, ele tem um valor no seu vencimento. Quando a gente fala de título público, esse valor é de mil reais. Então ele vale mil reais no vencimento e isso não muda. E aqui você tem a taxa de aquisição. Então, por exemplo, se você entra hoje no portal do Tesouro Nacional, então vamos entrar aqui, ó, Tesouro Nacional, né? Tesouro Direto. Vamos lá, a gente vai entrar no site do Tesouro Direto. A gente vai consultar mais ou menos qual que é a taxa do Tesouro Direto no dia de hoje, tá? Então eu vou conhecer aqui, ó, títulos. Vamos ver os preços e títulos hoje. Ó, Tesouro pré-fixado 2031. A taxa hoje está em 11,75% ao ano. Vamos ver quanto que ele vence? Ó, esse título, Tesouro pré-fixado 2031, vence no dia 1º de janeiro de 2031. Então vamos colocar essas informações aqui no nosso Excel. Qual que é a data de vencimento? 1º de 2031, tá? Qual que é a taxa de aquisição? Vamos lembrar aqui, ó, 11,75% ao ano. Beleza? Então vamos lá. Vamos pegar um título pré-fixado agora pra gente colocar aqui, pra gente fazer uma simulação real. Então o que eu vou fazer? Eu vou no site do Tesouro Direto, que inclusive eu já estou aqui, e vou pegar um título pré-fixado. Vou pegar o Tesouro pré-fixado 2031. Quando que o Tesouro pré-fixado 2031 vence, Gui? Tá aqui, ó, na coluna vencimento, ó. Ele vence no dia 1º de janeiro de 2031, certo? Então eu vou colocar aqui, data de vencimento, 1º de janeiro de 2031. Beleza? Depois, qual que é a taxa de aquisição desse ativo hoje? Aqui, ó, 11,75% ao ano. Então eu vou colocar aqui a taxa, 11,75% ao ano. Veja só, o preço de aquisição dá 478 reais e 71 centavos na nossa planilha, que é igual, ó, o preço unitário que está aqui na plataforma do Tesouro Direto. Opa, então estamos fazendo a conta certa. Que conta é essa, Gui? Basicamente, você vai trazer esses mil reais a valor presente. Como é que eu trago esses mil reais a valor presente, Gui? Vou montar a fórmula de novo aqui com você, aqui embaixo, só pra você entender a conta que eu faço. Eu vou pegar esses mil reais e eu vou dividir, né, pela taxa, 11,75, acumulada nesse período aqui, ó, de 1.671 dias. Como é que eu faço isso, Gui? Então eu vou pegar os mil reais e dividir por 1 mais essa taxa, que é 11,75% ao ano, certo? Mas como é que eu faço essa conta? Eu vou elevar isso daqui por 1.671 dias, dividido por 252 dias úteis. O que eu estou fazendo aqui, Gui, nesse 1.671 dividido por 252? 252 são o número de dias úteis dentro de um ano completo. Então, basicamente, eu tô pegando a taxa de 11,75% ao ano e vendo quanto que ela vai acumular nesse período aqui de 1.671 dias, tá? É isso que eu estou fazendo. Tô vendo essa taxa acumulada e descontando desses mil reais. Estou fazendo basicamente isso. E veja só, vai dar os 478,71 reais. Caraca, Gui, posso fazer aqui no meu ex-ão? Vai dar a mesma coisa? Vai dar a mesma coisa, beleza? Bom, então, se você investir hoje em um tesouro pré-fixado 2031, você consegue comprar um título por 478,71 reais. Isso, dia de hoje, né, que a gente tá colocando aqui, 30 de abril de 2024, enquanto eu estou gravando este vídeo pra você, certo? Certo. Agora, poxa, Gui, como é que eu sei quanto que ele vai render? Ele vai me render uns 75% ao ano, certo? Mas vamos supor que você queira vender esse ativo antes do vencimento, né? Lá no vencimento, ele vai valer mil reais. Se você carregar ele até o vencimento, ele vai te dar uma rentabilidade de 11,75% ao ano. Agora, vamos pensar aqui. Ô, Gui, e se eu vender esse ativo daqui a um ano, né? Então, ou seja, 30 de abril de 2025. Só que a taxa dele não seja de 11,75% ao ano. Seja de 9% ao ano. Qual que vai ser o retorno desse ativo? O que a gente precisa fazer? Precisa fazer algumas contas. Então, vamos lá. Aqui, a data da venda. Qual que a gente vai colocar? Só vou arrumar aqui que a data de vencimento do ativo, né? A data da venda, a data da venda é só aqui em cima, né? Então, a data da venda, a gente tá falando que vai ser daqui a um ano. Então, vai ser dia 30 de abril de 2025. Qual que é a data de vencimento que a gente tá colocando do ativo aqui? A data de vencimento dele não muda. É 2031. Lá, no dia 30 de abril de 2025, passado um ano, a gente vai ter, ó, 1.421 dias úteis para o vencimento desse ativo. Tá certo? Então, não vão ser mais 1.671 dias úteis. Vão ser 1.421 dias úteis. Combinado? O preço no vencimento do ativo continua sendo 1.000 reais, só que a taxa de venda é diferente. A gente falou que a taxa desse ativo daqui a um ano vai estar em 9%, certo? Colocamos aqui 9%. Qual que seria o preço desse tesouro pré-fixado 2031? Lá no dia 30 de abril de 2025, seria de 615 reais e 11 centavos. Olha só que interessante, eu comprei um tesouro pré-fixado, que vence no dia 1º de janeiro de 2031, para eu me pagar um retorno de 11,75% ao ano. Eu vendi ele depois de exatamente um ano, tá aqui a data da venda. E quanto que eu ganhei? Ganhei 11,75%? Não, ganhei 28,49%. Por que, Gui? Porque eu tive de ganho de marcação ao mercado. Na hora de eu vender esse ativo, a taxa dele tava muito mais baixa. Tava quanto, Gui? 9% ao ano. Aí eu tive esse valor aqui de venda, que me gerou um ganho de 28,49%. Mais que o dobro do que eu esperava quando eu adquiri esse título. Esse é o famoso ganho de marcação ao mercado. Ele pode ser positivo, ele pode ser mais positivo. Vamos supor que o Brasil, daqui a um ano, pô, o Brasil e o mundo entrou em um cenário muito positivo, e a taxa de venda foi pra 7,5%. Olha só o quanto que você ganharia, só com esse investimento, em um ano. Se você comprasse a 11,75% ao ano, passou um ano desse ativo, e a taxa de venda dele fosse de 7,5%, você teria uma rentabilidade com esse ativo de 38,94%, quase 40% com um investimento de renda fixa. Só que o movimento, ele pode ser o inverso. Pode passar um ano, e essa taxa aqui está acima da taxa que você adquiriu o ativo, de 11,75%. Então vamos supor que o mercado piorou, e a taxa, no momento da venda, daqui a um ano, foi de 13%. Veja só, o preço da venda seria superior ao preço que você adquiriu, R$501,99. Por quê? Porque conforme os dias vão passando, o preço do ativo vai subindo. Só que, como a taxa de venda desse ativo hoje está mais alta, o valor dele fica um pouco pior pra venda. Tá vendo? Então a rentabilidade sua, no final desse período aqui, depois de um ano, não foi de 11,75% ao ano. Foi de apenas 4,86% nesse período. Por quê, Gui? Porque esse aqui foi o efeito da marcação ao mercado, mas foi um efeito negativo, diferente do positivo que a gente viu lá atrás. Tá certo? Ô, Gui, se eu esperasse dois anos, aí você pode colocar aqui, fazer a simulação. Esperei dois anos, 2026, só que aí eu não vendia 13%. Eu vendia quanto, Gui? Vendi a 8% ao ano de taxa. Quanto que eu ganhei nesse período? 46,18% de retorno bruto com esse meu ativo em dois anos. Comprando ele a 11,75% ao ano e vendendo depois de dois anos a taxa de 8%. Aí eu vou fazer uma continha aqui, só pra você entender qual que é a taxa anual disso daqui. Olha só que doideira. Vou fazer aqui, ó. A taxa de retorno anual média nesse cenário foi de 20,90%. Vou até colocar aqui, ó. Retorno anual. Você fala, caramba, Gui, isso é bom, hein? Isso aqui é matemática financeira. Se vocês quiserem que eu entre mais, grave mais vídeos de conteúdo de matemática financeira, legal vocês deixarem nos comentários também. Só que olha só, com essa planilha aqui, você consegue saber exatamente quanto você teria de retorno em um ativo pré-fixado dado determinados cenários. Então, com isso daqui, você consegue saber se, na sua visão, você ganharia mais ou menos do que o investimento pós-fixado. Vou te dar uma sugestão, tá? Então, de novo, você vai e compra hoje, que é dia 30 de abril de 2024, um ativo pré-fixado que venceu no dia 1º de enero de 2031. Isso aqui é o dia que ele tem pra vencer, isso aqui é o preço dele no vencimento. Você compra uma taxa de 11,75% ao ano. O valor desse ativo, hoje, R$478,71. Certo? Aí você vai e fala o seguinte, Pogui, vou vender ele, né? Minha projeção é vender esse cara aqui daqui um ano, ou seja, 30 de abril de 2025. E a minha expectativa é que a taxa esteja em 9% ao ano. Quanto que eu ganharia nesse cenário? 28,49%. Deixa eu te perguntar. Se esse é o seu cenário, que a taxa de um ativo pré-fixado em 2031 esteja em 9% ao ano, daqui a um ano, pô, você tem um grande ganho pra obter lá na frente. Você acha que a Selic acumulada daqui até o dia 30 de abril de 2025 vai ser maior do que 28,49%? Muito provavelmente não. Então, se esse for o seu cenário, de que a taxa pré-fixada de longo prazo caia no Brasil, talvez faça sentido você ter um pouco desses ativos na sua carteira. Interessante, né? Então, assim, você consegue entender efetivamente qual que é a sua perspectiva de rentabilidade de um título pré-fixado ao longo do tempo. Pô, Gui, olha só. A gente tá vendo aqui, nessa planilha, que existe um chacoalho de preços muito relevante quando o ativo tem uma data de vencimento muito longa. Vamos pegar um título pré-fixado mais curto pra gente tentar entender o impacto da oscilação da taxa e a gente vê que é muito mais comedido? Então, vamos embora lá na plataforma do Tesouro Direto novamente, tá? Então, a gente vai vir aqui na plataforma do Tesouro Direto e a gente vai pegar um pré-fixado. Agora, vamos pensar num pré-fixado que tem um vencimento um pouco mais curto. 2.027, tá bom? Então, olha, ele vence em um período muito menor. Tá aqui, ó. Tesouro pré-fixado, 2.027. Vence no dia 1º de janeiro de 2027. Combinado? Qual que é a taxa dele? 10,94% ao ano. Então, vamos colocar aqui. 10,94% ao ano. Será que a nossa conta tá certa, ó? O preço dele deveria ser hoje R$758,48. E está aqui, ó. R$758,47. Então, nossa. Ah, tá no arredondamento aqui nos centavos, mas tá muito parecido. Tamo cravando aqui. Beleza? Show de bola. Agora, vamos supor, Gui, que passou um ano, 30 de abril de 2025, eu vendi o mesmo ativo, né? Que é o primeiro de... O vencimento dele é 1º de janeiro de 2027. Só que a taxa que eu vendi foi de 9%. Veja só. Qual que foi a minha rentabilidade final? 14,16%. Veja, a taxa dele caiu pro mesmo patamar, de 9%. Quase que uma magnitude semelhante. Só que o meu ganho, no final das contas, ele foi bem mais comedido do que no pré-fixado 2031. Por que isso? Porque ele tem um prazo mais curto. Então, tesouro pré-fixado, pré-fixado de prazo mais curto, oscilam menos. Eles têm um menor efeito da marcação a mercado. Lembrando, a marcação a mercado pode ter um efeito positivo ou negativo. Então, nesse caso, você teve um ganho superior ao esperado? Você esperava 10,94% ao ano. Você ganhou 14,16%. Pô, é um rendimento bem superior ao que você esperava. Porém, longe do que aconteceu lá no 2031. Combinado? Mas é só pra você entender a diferença de impacto. Se a taxa fosse maior do que os 10,94%, fosse 13% ao ano, Gui, veja, você teria uma rentabilidade, ainda depois de um ano, de 7,49%. De novo, menor do que o que você esperava? 10,94% ao ano? Menor. Mas nem de longe o impacto seria tão negativo quanto no 2031. Tá certo? E aí vocês têm duas opções. Vocês falaram o seguinte, Gui, legal, vou desenvolver essa planilha aqui. Ou você deixar nos comentários, eu quero essa planilha aqui pra fazer as simulações aqui em casa. Porque se tiver bastante comentário, eu vou deixar essa planilha com você. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha entendido como a marcação a mercado efetivamente funciona em um ativo pré-fixado e você tenha se interessado em receber a planilha. Se você deixar o comentário aqui e tiver bastante comentário, eu vou compartilhar a planilha com vocês. Lembrando, se inscreva no nosso canal pra estar sempre recebendo conteúdos como esse e não perca nenhum vídeo. Vídeo toda segunda, quarta e quinta-feira. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.